O que aconteceu nesse dia? A Câmara começou a eleger a comissão para analisar o impeachment depois do almoço. Às 5 horas da tarde o governo recorre da suspensão e às 7 horas da noite teve uma manifestação em 22 estados. O que acontece numa realidade dessa, pessoal? Mudanças em tempo real. Esse dia, para mim, ele simboliza muito do que a gente está vendo acontecendo no nosso Brasil de hoje. Mudanças em tempo real, de hora em hora, um cenário que se alterava, a gente não conseguia fazer outra coisa. Alguém pensou em comprar alguma coisa naquele dia? Eu acho que a gente queria consumir informação, a gente queria saber o que estava acontecendo. Sem contar aquela quantidade e infinidade de memes que rolavam pela internet. Eu acho que só no Brasil deve ter uma fábrica de memes tão grande ao redor do mundo que o pessoal é realmente muito criativo. E, naturalmente, imediatismo na transmissão e disseminação de notícias. Todo mundo querendo saber o que está acontecendo, como é que isso afeta o meu negócio, como é que isso afeta a minha vida. A gente tentou falar com algumas diretoras e diretores de negócios para entender o que era importante nesse momento. E a gente, para fazer esse negócio, a gente tinha uma premissa básica que era, vamos tentar, através da tecnologia, ajudar as empresas a entender como elas podem ser mais eficientes. Isso é verdade, mas não era só isso. A gente percebeu também que uma das coisas mais importantes, talvez a coisa mais importante que as empresas hoje em dia estão buscando, é como elas lidam com a imprevisibilidade. Como é que elas lidam com a imprevisibilidade em relação ao negócio e como é que esse cenário de imprevisibilidade impacta os nossos negócios, impacta os nossos usuários, impacta o nosso mercado. Porque a gente sabe, nessa realidade de hoje, que a imprevisibilidade vai ser a única coisa que vai ser constante. Então, hoje, quando a gente compara isso aí e confronta em si com a nossa realidade de negócios, o que a gente observa nos nossos negócios? A gente quer que o nosso negócio seja previsível, especialmente os nossos CFOs, os nossos acionistas, eles querem previsibilidade. A gente quer que o nosso negócio siga determinadas práticas padrão, dentro da premissa que padrão significa eficiência e maior capacidade de acerto. A gente quer que o nosso negócio seja convencional e que a gente quer seguir práticas estabelecidas de negócio. Isso tudo gera inércia, isso tudo gera dificuldade de mudar em relação a um ambiente novo. Olhando isso aí, nesse Brasil, nesse dia, quando a gente pega essa realidade, a gente está falando só de um período curtinho, o que vai acontecer no Brasil e a gente não sabe. E quando a gente começa a discutir muito sobre política, e nesse grupo de CEOs, que eu tenho alguns amigos que estão aqui presentes, as pessoas falavam muito de coisas que elas não têm controle. Não importa, o que a gente tem que trabalhar são nas coisas que a gente tem algum tipo de impacto que pode alterar o nosso negócio. A gente não pode esquecer da previsibilidade, a gente não pode pensar em voltar àquele ambiente de negócio que a gente tinha antes, porque a dinâmica disso aí mudou completamente. E essa dinâmica mudando, significa que a gente tem que mudar, para a gente não voltar a ser como era antes, ou desejar que as coisas sejam como eram antes. Ou aplicar receitas que funcionavam até cinco anos atrás, que hoje em dia já não funcionam mais, porque a mudança de cenário, ela é permanente. Agora, como é que a gente sai dessa crise de uma maneira melhor, da maneira como a gente entrou nela? A realidade é que o sucesso vai estar em como a gente vai percorrer essa jornada. Como é que a gente vai navegar esse momento de imprevisibilidade com um modelo um pouco mais previsível? Isso aí, então, olhando nessa realidade, como a gente falou um pouquinho antes, logo no começo a gente falou que a tecnologia, nesse momento, presente na mão de cada um de nós, é exatamente a ferramenta que pode nos ajudar para ser mais eficientes, entendendo que isso aqui é a primeira vez realmente na história, ou pelo menos na história recente do Brasil, que a gente tem a tecnologia tão disseminada e na mão de tanta gente no nosso país. Vamos olhar um pouquinho, então, o seguinte, separar essa discussão em duas. Primeiro, o entendimento do novo comportamento, qual é o right data que a gente tem na mão, disponível e que muitas vezes não é utilizado por todos nós. Segundo, como é que essa tecnologia pode gerar maior eficiência para que a gente possa trabalhar em relação a ter maior assertividade e maior automação. Esses dois elementos, garantia de eficiência e entendimento de consumidor, vão gerar uma situação muito melhor. Vou falar um pouquinho de right data primeiro. Hoje em dia, quando a gente fala que direito dado é dinheiro, direito conquistado, nessa sociedade que a inclusão passou pelo acesso a bens materiais, produtos e serviços, a gente observa que as pessoas, uma vez dado esse direito ao consumidor, ele não quer voltar atrás. As pessoas querem continuar consumindo. A questão é que o padrão de consumo, a forma como as pessoas estão consumindo e a forma como elas estão buscando satisfazer essas necessidades mudou um pouco. Vamos entender essas mesmas perguntas, as novas perguntas para entender essas necessidades. Por exemplo, vamos ver algumas coisas aqui que tem? Como contar que eu perdi o emprego? Como fazer um CV? Como sobreviver à crise? Quais são os pratos que rendem mais? Como fazer um amaciante caseiro? Como comprar um carro usado? Como aprender inglês em casa? Como consertar uma geladeira? Como trocar o chuveiro? Qual o melhor preço? Review de smartphones? Onde comprar? Qual a loja mais próxima? Comparar o preço de... Todas essas elementos são buscas em tempo real de coisas que fazem parte de um processo de investigação mais inteligente. Depois a gente pode dar essa apresentação para quem quiser, a gente disponibiliza esse material. Isso aqui tudo significa, eu quero encontrar uma maneira mais inteligente, mais eficiente, onde eu possa continuar satisfazendo uma necessidade que eu tinha. Novo ou usado? A gente percebeu que a busca por produtos usados aumentou 50%. Tem sites de usados aí que estão bombando. Tem sites de troca de produtos que estão bombando. Restaurante ou comida em casa? Ou os dois? Como é que a gente faz isso aí? Receitas famosas de restaurantes aumentou 61% no YouTube, comparado com o período do ano passado. Receitas para fazer em casa? 220% em busca, 88% no YouTube. Serviço ou faça você mesmo? Olha essa realidade aqui. 72% de aumento na busca por fazer amaciante caseiro. 36% para consertar produtos, consertar eletrodomésticos. Em vez de você trocar imediatamente, o modelo de consumo passa por você consertar determinados produtos. Viajar ou ser host através do Airbnb? Ou os dois, né? Você ser host, que aumentou 28%, para poder viajar. Usar de uma forma para poder alavancar a outra. TV a cabo ou on-demand? Ou os dois? Muitas pessoas desesperadamente tentando manter a TV a cabo. Algumas até com o famoso e infeliz Gato Net. Mas olhando para como foi uma on-demand, o YouTube cresceu 33% somente no ano, nessa categoria, no último ano. Na categoria de entretenimento. As pessoas querem fazer valer cada real de investimento. E esse cada real de investimento significa que quando elas comparam muito mais, a gente percebeu isso aí nesse ano passado com o Black Friday, que aliás o Brasil é único nisso, quando as pessoas, quando a gente começou a ver que o nosso Black Friday, no momento, no mês de novembro do ano passado, cresceu mais de 30% comparado com o Black Friday anterior, que tinha sido um sucesso mundial. O Brasil foi o segundo mercado do mundo em relação a vendas de Black Friday. E a gente, na época, falava, eu conversava com a Margo, com a minha chefe lá nos Estados Unidos, falava, Margo, a economia brasileira está difícil, mas a gente observa um aumento de consumo enorme, um aumento de buscas enorme em função do Black Friday. Depois a gente percebeu que até isso aí fazia parte do movimento, que era um deslocamento de uma antecipação de compras de Natal, ou alguns gastos que estavam represados, que as pessoas queriam comprar, mas esperavam que aquele momento virasse verdade. Então, não só a gente viu que os sites de comparação de preços cresceram 60% nas buscas, mas a gente percebeu também que as pessoas pesquisam muito mais. Grande parte das categorias não cresceram, mas também aceleraram as suas buscas. 48% de televisores, 39% de autos, 36% de eletrodomésticos. E quando a gente perceba que as pessoas, hoje em dia, colocam lá no Google, 44% de aumento do eu quero comprar comparado com o mesmo período do ano passado. Só que tem 62% falando, quero economizar, quero buscar como é que eu faço para comprar de uma maneira melhor em relação a isso aí. É uma forma diferente de consumo, com mais economia e mais consciência. Olhando um pouquinho esse negócio, então, algumas maneiras como a gente está percebendo isso alterar o padrão de consumo. Uma delas, em vez da versão 2.0, do carro do ano, da coisa que está saindo, tem gente esperando até o último momento para comprar a coleção passada. Ou para comprar um modelo um pouquinho diferente, um pouquinho menor, em vez de comprar a DV de 60 polegadas, compra de 52, espera sair o modelo novo, compra o modelo anterior. O novo modelo é para levar para a promoção. Mas, na verdade, o que a gente percebeu, está aqui, então, é 38% de faturamento do Black Friday, o dia do consumidor, 12%. As buscas por promoção cresceram absurdamente. As pessoas começam a entender que elas vão comprar o novo modelo na época que você tem um caráter promocional. Agora, essa experiência de compra, ela pode ser muito melhorada. Vamos falar um pouquinho do como essa experiência pode ser melhorada com a questão do digital. A pessoa, na hora de buscar fazer a compra, não é simplesmente um processo de você fazer uma compra e como é que a tecnologia pode ajudar nisso aí. Reparem bem. Hoje em dia, esse exemplo do Magazine aqui. O que a gente percebeu? O aumento do número de buscas em lojas próximas aumentou 3,4 vezes comparado com 2014, em 2015. 76% dos consumidores valorizam a opção de ligar diretamente na busca. Começa a querer ter esse telefoninho aqui do lado. porque as pessoas, na hora que elas querem completar o processo de busca, elas estão valorizando, hoje em dia, não apenas a questão de preço, mas a questão de como essa experiência, essa jornada digital pode ser melhorada através de informação sobre não apenas onde o produto está disponível, mas as lojas próximas e como eu posso entrar em contato diretamente nesse processo de compra. Olha que interessante esse dado. hoje em dia, as pessoas estão colocando uma ênfase enorme em aplicativos de controle de gastos. Alguns aplicativos como Guia Bolso, Money Care, Saldo de Fundo de Garantia, Crédito de Dota Fiscal Paulista, controle de recursos passou a ser uma área que a gente começa a ver crescendo bastante. O resumo dessa história, dessa primeira parte, é que um consumidor, hoje em dia, ele continua comprando. Lógico, há uma retração de curto prazo de demanda porque tem menos dinheiro no mercado, mas o consumidor está saindo de ser Mindless com o comportamento esperado para ser um consumidor Mindful e tentando estudar formas alternativas de consumo ou produtos e serviços alternativos ao que eles têm disponível até agora. Isso faz com que a gente olhe o seguinte, muito mais ênfase em review e comparação, ênfase em promoção e ênfase no entendimento de como isso aí pode estar impactando o fluxo de cátio de cada família, da maneira como as famílias hoje em dia têm que ter um maior planejamento até mesmo para não quebrar, né gente, para não ficar endividado. Esse entendimento gera um novo perfil de usuário. A gente começa a olhar o usuário que explora esses caminhos alternativos e aí tem várias indústrias, eu acho que para cada indústria que está aqui, a gente começa a entender como é que as pessoas buscam não apenas os produtos mais baratos, mas outras formas alternativas de satisfazer aquela necessidade. Isso começa a aparecer como alternativa ao portfólio de produtos existentes de cada empresa, de cada pessoa. Olhando um pouquinho, a melhor forma de identificar, capturar e responder essas mudanças é usando tecnologia e automação. Vamos pegar alguns exemplos aqui de coisas legais que foram feitas. e a gente começa a falar nesse ponto daquele Tenex que a gente mencionou, Ricardo, que é a mágica que está por trás desse telefone celular que a gente, às vezes, por ter vindo tão rápido, por ter evoluído tão rápido, a gente, às vezes, nem parou para entender o que está por trás disso aqui na sua totalidade. O telefone celular hoje em dia é uma coisa mágica e a gente olha um pouquinho para onde esse negócio está indo. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês aqui em relação ao potencial presente e futuro que está sendo pouco aproveitado. O Google usa inteligência artificial, a parte de machine learning para desenvolver, aprender e melhorar cada interação com o usuário. A gente tem códigos que aprendem a repetição de comportamento que podem ser usados para negócios. Isso funciona para captação de sinais que antecipam necessidades, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Entendimento de padrão de navegação para sugerir assuntos do seu interesse ou produtos e serviços do seu interesse. Infraestrutura que permite resudir a velocidade de resposta em tempo real para que a experiência seja a melhor possível. Inteligência de reconhecimento de voz e reconhecimento de imagens através de big data e localização. Quando a gente coloca essa tecnologia associada a um contexto que é uma busca, não há uma maneira mais eficiente de você estabelecer um padrão de engajamento com a sua base de usuários atuais ou usuários futuros. Então, o que essa inteligência impacta de forma prática? De como essa inteligência impacta os nossos negócios de forma prática? Primeiro, na captura de intenções de consumo já existentes. Segundo, na construção de uma experiência que pode parecer imperceptível, mas ela acelera a venda e acelera o engajamento e interação. Terceiro, na rentabilização dos investimentos que são feitos hoje em dia em cada canal de comunicação. Vamos olhar a primeira parte de captura de intenção de consumo já existente. Hoje em dia, e para quem trabalha em varejo, a gente fala muito de merchandising, a gente fala muito de ponta de gôndola, a gente fala muito de inventário de loja, de share of shelf. Para quem trabalha em varejo, hoje em dia, essa gôndola é a gôndola digital. A infraestrutura do Google de servidores faz com que em menos de segundos qualquer marca possa ganhar escala e espaço 24 horas no set de consideração do consumidor. Isso aqui é um exemplo de presença quando a gente está falando de uma televisão de 42 polegadas ou geladeira na americanas.com. Esse dado aqui foi de ontem à noite, tá, gente? Uma busca feita para a televisão geladeira aparece o produto aqui em cima nessa prateleira. Essa presença na gôndola digital hoje em dia é um ambiente competitivo enorme que pode ser traduzido não apenas de você estar presente lá mas também através do desdobramento dessa experiência que a gente começa a olhar todos esses assets de marca. Condução para a loja através do entendimento da geografia, engajamento maior através da... você pode abaixar o aplicativo e começar a ter um relacionamento muito mais persistente, entendimento da geografia para entender também como que você pode ligar para as lojas que estão mais perto. Tudo isso aí faz com que essa experiência seja uma experiência não apenas do entendimento da prateleira mas como aquilo ali pode virar negócio rapidamente. Então, olha que bacana esse negócio aqui, quando a gente fala de mapas para indicar os melhores caminhos para você chegar lá na própria americana continua sendo um modelo pelo qual de uma maneira muito rápida você consegue entender o que você quer fazer uma análise boa de preço levar aquilo para você resolver através de uma ligação ou de uma movimentação para a loja ou mesmo através de uma captura de intenção. Vamos olhar esse negócio aqui agora. Essa automação da captura de intenção dentro do contexto e no momento que o consumidor está mais propenso a comprar é que tornam esse meio tão eficiente. Vamos olhar o que acontece aqui. Esses sinais todos a busca a localização o horário e o device servem para entender que buscas diferentes podem gerar soluções e alternativas totalmente diferentes. Como é que a gente constrói essa experiência e que ela seja imperceptível para a aceleração de vendas? Primeira coisa velocidade. É impressionante que a gente olha a quantidade de empresas que tem os seus sites e aplicativos móveis bem desenvolvidos e isso não dá 30% no mercado brasileiro ainda. As empresas ainda não estão totalmente preparadas para lidar com essa oportunidade. Vejamos aqui um exemplo concreto. O Walmart percebeu que 40% das pessoas abandonam uma página que demora mais de 3 segundos para carregar. Nem todas as empresas colocam ênfase para entender como é que existe e como é que essa interação funciona. Reparem esses dois casos aqui. através do melhoramento da velocidade de carregamento das páginas que antigamente era de 7,2 segundos e passou para 2,9 para cada segundo que foi reduzido foi aumentado 2% nas conversões. A gente está lidando com o usuário que ao mesmo tempo eles fazem muito mais buscas se exploram muito mais mas também eles são muito mais ariscos. Se a experiência não for boa ele sai correndo ele não fica lá não aguenta aquela experiência na loja. uma outra coisa fundamental facilidade de pagamento reparem bem isso aqui ou através de uma ficha cadastro ou através de uma sugestão automática de cartão de crédito configuração de dados de forma automática um aumento na velocidade de preenchimento de formulário em 30% impacta diretamente na compra e preferência de marca. Se a gente olhar o que está acontecendo e olhar a diferença de conversão entre quem tem um site móvel que permite que você faça uma transação de uma maneira mais fácil através de um modelo mais intuitivo com autocomplete com tudo que está por trás disso faz toda a diferença e muitas empresas ainda não estão colocando isso no topo da sua lista de prioridades você tem um usuário que quer interagir quer se engajar mas no meio do caminho fala tá bom outra hora eu faço isso aqui ou então vou buscar uma outra forma de interação com essa empresa com esse serviço ou com outro serviço vou voltar no meu processo de busca uma coisa incrível eu tenho um colega nosso aqui do Google que a semana passada ele estava tentando comprar um banco um banco de jardim então ele foi olhou olhou viu vários bancos aqui R$1.600 R$1.500 R$1.300 banco para sentar com imposto para três pessoas aí ele resolveu não comprar não fechou a negociação através desses algoritmos de inteligência artificial uma semana depois ele recebeu um cartão do Google Now falando queda de preço atualização de um produto que você pesquisou banco de jatobá para cinco pessoas R$1.600 você ainda está procurando esse produto esses cards começam a ser cada vez mais frequentes tanto para ajudar no processo de compra quanto para ajudar na prestação de serviço um pouco do que o Paulo colocou aqui olha esse negócio aqui a busca do resultado do flight está muito mais personalizado a pessoa comprou a confirmação de compra chega através do e-mail uma semana depois com a integração do Google Now as pessoas sabiam olha você está viajando hoje tem que ir para o aeroporto tem que chegar lá no horário essa função que é você sair de buscar para chegar no ter a empresa te assistindo esse é um negócio que a inteligência artificial está cada vez mais trazendo e que está disponível para todas as empresas hoje finalmente a parte final rentabilização de investimento em comunicação quando a gente olha isso aqui hoje 120 125 milhões de telefones celulares inteligentes permitem que você tenha escala segmentação de customização de mensagem baseado naquela intenção que a gente colocou e também permite que a gente rentabilize custos a gente vai falar um pouquinho disso aqui na última parte dessa exposição essas duas pessoas o Mário Mota e a Joana tem elas assistem o mesmo conteúdo lá mas elas tem padrões comuns de consumo com pessoas de idades dramaticamente diferentes como é que a gente entende essas pessoas primeiro se você olhar o conteúdo dos vídeos que estão acontecendo aí dentro por trás desse negócio através de inteligência artificial a gente pode inclusive trabalhar com uma marca como a Coca-Cola que resolveu customizar a sua mensagem e essa mensagem criativa é customizada automaticamente na verdade foram mais de 100 criativos que foram criados tendo em conta o tipo e o estilo musical de cada pessoa por exemplo dependendo do conteúdo que a pessoa assistia ela tinha uma mensagem de uma latinha a propaganda vinha em cima de um conteúdo customizado a gente usou esse exemplo da Coca-Cola para mostrar o seguinte não só hoje em dia a gente consegue ter uma quantidade enorme de peças de comunicação que são criadas online e que são criadas eletronicamente a um custo muito baixo mas também você consegue fazer isso aí através da mudança de ofertas análise de geografia ofertas que são segmentadas por geografia ofertas que são descontos diferentes que podem ser feitas para pequenas parcelas ou que podem ser feitas em determinados dias ou horários essa assertividade que a tecnologia pode trazer a gente já começa a usar com vários clientes você conseguir gerar uma mensagem mais customizada preços diferentes regiões diferentes dependendo da necessidade de comunicação e engajamento que você tenha com diferentes grupos de usuários bem segmentado aquele método criativo que a gente estava falando ele funciona para essa pessoa que é a Joana através do entendimento do contexto que ela estava fazendo comentar um pouquinho com vocês agora sobre a experiência que a Virgin fez nos Estados Unidos da mesma maneira como você cria um website que ele pode ser automatizado hoje em dia a gente já tem anúncios automatizados que são criados dentro desse modelo de customização segmentação geográfica segmentação por usuário segmentação de preço isso parece complicado na verdade não é e não é um assunto que os diretores gerais e presidentes e as pessoas que trabalham nas áreas de comunicação no alto tem que saber operar no detalhe importante é que as pessoas saibam o seguinte se eu precisar de mensagens segmentadas diferentes que falem com pequenos segmentos do meu público pequenos grupos de usuários isso aí está à disposição quando a gente fala de digitalização de operações os produtos do Google vão além do uso de comunicação se bem usados eles podem reduzir dramaticamente custos operacionais como foi o caso da Sky quando a gente fala da Sky e que precisava diminuir o fluxo de clientes do call center para reduzir o custo o que a gente observou a captura das perguntas mais frequentes do call center levava para o autoatendimento para a resolução do problema isso aqui por exemplo levou a uma redução esse atendimento online levou a uma redução de 50% do custo comparado com o atendimento tradicional a captura você possui equipamento com a mensagem ao êxito do sinal sim não tela grande experiência fácil será necessário agendar uma visita todo esse roteiro foi trabalhado para que você pudesse tirar processos repetitivos do call center levar isso para dentro do site resolver isso de uma maneira rápida fácil e intuitiva com isso aí uma redução de 50% só estou trazendo alguns exemplos de experiências aqui para falar o seguinte isso aqui não tem receita de bolo são várias receitas que são criadas individualmente para cada companhia então dentro desse cenário de imprevisibilidade a gente já vê o seguinte hoje em dia a gente disponibilizou serviços e soluções que estão disponíveis para vocês já entendendo que o usuário quer isso aqui os usuários querem quando eles vão fazer uma determinada busca de um hotel eles querem entender preço ligar explorar mais ou mesmo ir para lá pegando uma marca que pegando a L'Oreal o usuário quer assistir um vídeo ele quer conhecer mais sobre o produto quer saber mais sobre como fazer a maquiagem quer comparar preços quer ver outras experiências esse ambiente esse ecossistema completo onde o usuário tenta satisfazer não apenas um desejo básico de compra ou de conhecimento mas de repente satisfazer todos esses desejos em determinados momentos isso já está aparelhado nesse cenário mobile 2016 que é um cenário que a gente pensa três anos atrás de 2013 e a gente tinha 10 milhões de pessoas com acesso a isso hoje a gente tem 120 milhões de brasileiros com acesso a esse tipo de experiência e as marcas podem e as empresas podem utilizar isso aí de uma forma onde elas ganham eficiência ganham capacidade de fazer um engajamento melhor ganham capacidade de ter mais dados para que isso aqui possa se transformar realmente em melhor negócio mais negócio para todo mundo agora se você quiser navegar nessa nova constante o Google é o parceiro que está preparado para lidar com esse imprevisível nessas três frentes aqui pessoal esse slide é só um resumo de várias coisas eu não queria deixar isso aqui como o fim da apresentação na verdade isso aqui é o começo de um processo que a gente queria fazer com vocês que é vamos trabalhar com cada empresa com cada grupo que está aqui com os parceiros que são as agências de propaganda que estão aqui conosco no sentido de que a gente possa ajudar as empresas para que a gente tire o máximo proveito disso aqui e atenda esse checklist que ele é muito maior do que isso aqui mas que a gente priorize o que funciona dentro desse cenário soluções de fácil implementação algumas dessas coisas demoram 15 minutos para implantar é barato gera mais negócio às vezes é de graça e gera mais negócio soluções estão todas disponíveis seja para capturar intenção para construir experiência ou para rentabilizar investimento tem uma série de elementos desse cardápio que eu gostaria de colocar à disposição de vocês é o seguinte para cada empresa presente aqui nós vamos mandar nas próximas duas ou três semanas as pessoas que trabalham com vocês vão estar informando olha nós fizemos uma análise vão ter à disposição de vocês essa 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 e essa sugestão como elementos que podem fazer com que o seu negócio fique mais eficiente é muito mais no sentido de que vocês possam dentro desse modelo usar essa reunião não como uma apresentação em si mas como um processo de uma construção de uma agenda propositiva com uma agenda propositiva independente do que vai acontecer com a nossa política independente do que vai acontecer com a nossa economia a gente acha que quanto mais fortes as empresas estiverem mais a gente tem condições de navegar esse momento e essa realidade nova de imprevisibilidade eu queria fechar com uma frase do Peter Drucker a gente fala muito de marketing pegar um guru nosso de marketing aqui não podemos agir com a lógica do passado quando a gente olha para frente vocês para que a gente possa juntos estar trabalhando nesse momento também é muito novo para a gente do Google estar aqui com a gente há mais tempo trabalhando sabe disso muitas das coisas que a gente fala aqui perguntar assim só oito meses atrás eu diria não ter a menor ideia e a gente também está aprendendo todos os dias para que a gente se sente também na responsabilidade e na obrigação de trabalhar com vocês para que a gente possa ajudar nessa caminhada para construir uma economia mais eficiente mais eficiente no Brasil tá bom essa era a mensagem eu queria muito agradecer a presença de todo mundo aqui no Google obrigado pela manhã de vocês espero não ter invadido demais o resto do dia tenham um ótimo dia e contem com a gente para a gente poder fazer com que esse trabalho seja um trabalho que seja legal que ajude vocês a ficarem mais eficientes e ajude vocês a fazer mais negócios ainda muito obrigado a todo mundo e aí Obrigado.